Oi, meninas! Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês mais uma resenha em dois minutos. E a resenha de hoje é desse produto aqui, o shampoo da Bad Red, da Tiji, se você prefere, que chama Dumb Blonde. Esse shampoo é pra cabelos quimicamente tratados e descoloridos. No caso, pelo nome vocês já devem perceber, Dumb Blonde significa loiro sem graça. Ou seja, ele revitaliza o seu cabelo, essa é a proposta dele. Eu paguei nesse shampoo aqui, que ele tem 750ml, eu paguei 12 pounds, 12 libras esterlinas. E o preço por 100ml dele é 1,73, porém agora eu não sei se é o preço por 100ml do valor original dele, que era 19,95. Eu comprei esse produto numa loja que chama TK Maxx e tudo nessa loja é com desconto. Primeiro que eu vou falar desse produto, que não é surpresa pra ninguém, ele é muito cheiroso, muito cheiroso. O cheiro dele, gente, é uma delícia, eu amo lavar meu cabelo com esse shampoo. E realmente ele revitaliza o cabelo. Eu amo esse produto. Meu cabelo se deu muito bem com ele, porque ele não deixou minha raiz oleosa. Porque quando eu uso um produto pra hidratar o cabelo, pra cabelos quimicamente tratados, minha raiz fica muito oleosa, fica encebada, parece que eu despejei óleo, assim, lavei o cabelo com óleo. Então, ele é muito bom, ele realmente revitaliza o cabelo. Meu cabelo eu lavei com ele hoje. E o cabelo fica muito brilhoso, muito bonito. E eu amo, simplesmente amo. Se você tá em dúvida se você compra esse produto ou não, pode comprar, não tenha medo. Ele é excelente. Eu amei esse shampoo. A combinação que eu tô fazendo, eu tô usando ele. E como condicionador, eu tô usando aquela máscara da L'Oreal Paris, que é a máscara do Absolute Repair. Então, a combinação pra mim é perfeita. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei pra mim. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você tem um produto que você quer que eu faça resenha, deixa aqui nos comentários, ok? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!